E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo quero te mostrar como configurar o Spotify na sua Smart TV. No caso aqui eu estou com uma Smart TV da LG, mas a sua Smart TV pode ser também de outra marca, Samsung, TCL, AOC, enfim, qualquer outra marca, tá? Não importa. A primeira coisa que você vai fazer é acessar os apps da sua TV. No meu caso aqui, LG, eu aperto aqui o botão Home, ele abre ali a página com todos os apps, tá? Como vocês estão vendo, provavelmente a sua TV vai ter algo parecido com isso. E aí você simplesmente tem que procurar pela opção aqui da loja, tá? Na Samsung tem a loja, outras TVs também tem a loja. No meu caso aqui, LG, tá aí ó, LG Store nesse ícone rosa. Vou clicar nele, vai abrir aqui a loja da minha TV e por aqui eu consigo instalar o app que eu preciso, no caso Spotify, tá? Então eu vou lá para o topo da página, vai ter aqui a opção de pesquisa. Então deixa eu mostrar para vocês, ó, tem aqui pesquisa. Na loja da sua TV também vai ter a opção de pesquisa, tá? E aí você vai digitar o nome do app. No caso a gente quer o Spotify, então digita ali ó, Spotify, é, Spotify. Algumas TVs também tem o comando por voz, você pode falar, enfim, o que for melhor para você. Então ali ó, Spotify, buscar. E aí se a sua TV tiver, ele vai mostrar ali o aplicativo. No meu caso aqui tem, então tá ali Spotify, vou abrir e fazer a instalação do app. Instalar. E como eu falei, se a sua TV tiver, vai aparecer ali. Algumas TVs, mesmo sendo smart, não tem o app Spotify na loja, então não tem o que fazer, tá? Infelizmente. Então no meu caso aqui tem, instalei e vou mandar abrir. E aí entra o segundo procedimento que eu vou mostrar para vocês, tá? Normalmente quem vai usar o Spotify na TV já tem uma conta, então você clica em entrar. E aí ele pede para você fazer o login. Você pode fazer o login entrando com código ou com senha. Eu não recomendo com senha, porque tem que digitar tudo pelo controle, é difícil, demora. Então eu recomendo o código, é a forma mais simples. Porque ele pede para você simplesmente escanear esse QR Code e aí você loga através desse QR Code. E não tem segredo, você pega o seu celular, tá? No meu caso aqui eu uso o iPhone, mas pode ser Android também. Você abre a câmera e vai escanear aquele QR Code. Ele já vai dar ali a opção abrir no navegador, você manda abrir. E aí ele vai dar a opção de logar aqui na sua conta. Você loga, pode ser com o Facebook, com o e-mail e senha, enfim. O usuário que você normalmente utiliza para usar a sua conta Spotify. No meu caso eu uso o Facebook, então eu vou clicar aqui em continuar. E ele vai entrar na minha conta do Spotify e vai pedir o código, tá? Vou até aproximar para vocês verem aqui. Não, não quero avaliar. Ó, permitir que a LG faça login. Então, emparelhar agora, tá? Então é isso. Já está emparelhado. Ele já liberou para mim o Spotify. Quanto ao Spotify? Pode ser que em alguns casos você tenha que digitar o código, dependendo da forma ele pede o código. Mas normalmente é assim. Ele já libera de forma automática. É realmente muito simples, muito prático. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva. Fico por aqui e até o próximo tutorial.